A história do senhor de Tramandaí e um fator que pode dobrar ou até mesmo triplicar o valor do seu imóvel. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar melhor que fator é esse que pode aumentar drasticamente o valor do seu imóvel e ao mesmo tempo eu vou te contar a história do senhor de Tramandaí, que é uma história bem interessante e que exemplifica muito bem o que você vai aprender nesse vídeo hoje. Vamos contar então a história desse senhor e aí você vai entender que fator que é esse que pode aumentar drasticamente o valor do seu imóvel. Então a história desse senhor começa aí há uns 10 ou 15 anos atrás quando ele comprou uma casa que tinha um terreno grande lá na cidade de Tramandaí e quando ele comprou essa casa ele deixou essa casa alugando e quando eu conheci esse senhor ele me contou que ele tinha pensado várias vezes em vender a casa mas no final das contas ele sempre deixava essa casa alugando por mais que ele não recebesse uma rentabilidade muito boa então ele não me contou exatamente quanto que ele recebia de locação por essa casa mas ele me contou que naquela época, aí faz uns 4 ou 5 anos atrás, se ele fosse vender a casa nessa época ele poderia ganhar 300 mil reais pela casa e aí ele decidiu não vender, decidiu continuar alugando e passou um tempo, eu acho que passou um ano e do nada começaram a aparecer construtoras ligando pra ele querendo comprar a casa dele isso mesmo, então você imagina que do nada aparece alguém te ligando e dizendo que quer comprar o seu terreno e não era por 300 mil, na verdade era por 600 mil então as incorporadoras e construtoras começaram a ligar pra esse senhor querendo comprar o terreno dele pelo valor de 600 mil reais e aí esse senhor ficou meio intrigado, ele ficou intrigado porque não é normal alguém ligar querendo comprar o seu terreno pelo dobro do valor que ele valia anteriormente então esse senhor ele percebeu que alguma coisa tinha acontecido e alguma coisa tinha acontecido importante pra que essas incorporadoras e construtoras ligassem pra ele querendo comprar o terreno dele o que ele fez? ele decidiu ir na prefeitura ou ligar pra prefeitura e perguntar se tinha acontecido alguma mudança na região e em relação às normas de construção dessa região então o que aconteceu foi que aquela região onde estava o terreno desse senhor onde estava a casa antiga com o terreno desse senhor ela teve uma mudança nas regras construtivas então antes das construtoras ligarem pra ele querendo comprar o terreno dele pelo valor de 600 mil reais era possível construir sobre esse terreno 3 pavimentos então se alguém fosse construir, poderia construir no máximo prédios de 3 pavimentos mas o que aconteceu foi que houve uma mudança e ao invés de ser possível apenas construir 3 pavimentos agora era possível construir 18 pavimentos então olha que interessante a regra de construção daquela cidade ou daquela região mudou de forma que era possível construir mais andares e por causa disso o terreno do senhor de Tramandaí dobrou de valor instantaneamente então o grande fator que pode fazer o seu imóvel dobrar ou até mesmo triplicar em valor é as mudanças das regras governamentais e a mudança do plano diretor ou a mudança das regras da construção de um terreno pode fazer com que um terreno dobre, triplique ou quadruplique de valor e é claro que quanto maior for a mudança maior vai ser esse potencial de aumento de valor por causa disso no caso desse senhor, no caso dessa história que eu estou te contando ele não vendeu esse terreno pelo valor de 600 mil ele decidiu entrar em contato com outras construtoras e com outras incorporadoras e ele começou a negociar esse terreno por troca por área construída porque essas construtoras e essas incorporadoras com certeza eles iam construir sobre esse terreno e eles procuraram esse senhor porque aquele terreno passou a ser super mas super interessante para fazer uma construção e aí ele conseguiu fazer um negócio com uma incorporadora e nesse caso ele trocou o terreno dele trocou o terreno dele por dois andares de um prédio de 18 apartamentos e aí esses dois andares equivaliam a oito apartamentos sendo que cada um desses apartamentos quando eles ficaram prontos então dois ou três anos depois dele ter feito esse negócio foi feita a construção e ele ficou com oito apartamentos cada um desses apartamentos estava valendo mil cada um desses apartamentos tinha um valor de mercado de 120 mil reais então se a gente multiplicar oito apartamentos vezes 120 mil ele trocou basicamente um terreno que antes valia 300 mil e aí depois daquela mudança passou a valer 600 mil ele trocou esse terreno por oito apartamentos de 120 mil reais que dá mais ou menos 960 mil reais então olha que interessante no final das contas ele conseguiu triplicar o valor daquele terreno ao fazer também esse negócio com uma incorporadora então quais são as lições que eu quero tirar desse vídeo eu quero que você saia desse vídeo com algumas lições primeiro, se você for investir se você for investir esperando que uma região se valorize você pode muito bem buscar na prefeitura algumas regiões da sua cidade que potencialmente vão ter uma mudança no plano diretor e aí você pode fazer essa pesquisa você pode descobrir que aquela região X ou Y ou Z vai ter uma expansão vai ter uma expansão e essa expansão talvez faça com que o plano diretor aumente as regras de construção possam ser construído mais andares ou mais área construída em um determinado terreno e aí sim você pode ter uma segurança maior de que aquela região vai se valorizar mais do que as outras e você pode comprar um terreno nessa região segundo, eu acho bem interessante você antes de comprar um imóvel se você for realmente querer investir através da valorização da região escolher uma região que possa se valorizar no passar do tempo e você vai realmente conseguir fazer isso se você encontrar regiões que vão ter mudanças futuras e que essas mudanças sejam impactantes suficientes a ponto de aumentar o valor delas e boa parte do que faz uma região aumentar em valor é o aumento de infraestrutura que está chegando nessa região então se você descobrir, por exemplo, que um shopping vai ser construído em um bairro é bem provável que esse bairro se valorize por causa dessa construção desse shopping então se você sabe que uma avenida vai ser duplicada você pode muito bem prever que vai haver uma valorização dentro daquela mini região aonde está passando aquela avenida se você sabe que existe uma região super remota que é normalmente regiões agrícolas mas que vai se passar uma rodovia naquela região você pode muito bem prever que aquela região vai aumentar em valor e vai o fato de ter uma rodovia nova passando naquela região possa fazer com que aqueles terrenos aumentem em valor bom pessoal, esse aqui é o nosso vídeo de hoje essa aqui é a história do senhor de Tramandaí e de um fator que pode dobrar triplicar ou até mesmo quadruplicar o valor do imóvel que você já tem ou o valor do imóvel que você pode comprar e pode esperar pela valorização e aí você pode muito bem fazer essa espera alugando o imóvel para que você não precise ficar pagando taxas de impostos e vai ser melhor você ter um certo aluguel entrando um pouco de capital para você enquanto você espera por essa valorização da região mas então é isso se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você gostou o que você não gostou nesse vídeo e alguma coisa que você gostaria de adicionar que eu não falei aqui no vídeo eu sei que esse vídeo ficou um pouco maior do que o normal isso faz parte e eu realmente espero ter ajudado algumas pessoas e realmente espero que esses vídeos estejam adicionando valor à sua vida mas é isso então obrigado pela atenção e a gente se vê então no próximo vídeo até mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto